Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos mais de um vídeo, vamos começar aqui um vídeo, né gente? O vídeo do dia, né gente? Hoje é sexta-feira Estão sozinhos, gente, bacana Então, hoje eu vou dar banho, gente, nos cachorros Nunca mal tinha dado, gente, maionese Porque como vocês viram, né? Aí nos meus vídeos só chuva, chuva, chuva E como aqui é muito frio, gente Mesmo se ele está na chuva, se molhando aqui no cantinho dele Deitadinha, tudo se tremendo de frio, né? Então, eu ficava com muita dor, gente, de dar banho Aí hoje eu vou aproveitar que está de sol E vou pegar tudinho, gente, para dar banho Eu ainda dei banho aí, esses dias, Nitorquim Porque eu tiro água quente, né? E dou banho nele, ajunto barro quente e dou banho Mas os grandes gastam muita água, não tem como, né? Aí então, gente, um dia maravilhoso de sol Aí vou estar dando banho neles E vou estar mostrando, né gente? O meu dia aí de hoje Espero muito, muito que vocês gostem do vídeo Peço a vocês, gente, não esquece de deixar aquele joinha aí no vídeo Para estar ajudando aqui o nosso canal a crescer cada dia mais, né? Eu só tenho a agradecer, gente, a todos vocês Que sempre estão aí nos meus vídeos Assistindo, curtindo O carinho de vocês, gente Muito obrigado, tá certo? E é isso aí, gente Vamos embora para o vídeo de hoje Ó, gente Como é que está aqui Um solzinho bacana, né? Aí vou aproveitar, gente Para estar pegando eles Um por um Para estar dando banho, né? Tem que dar um banho, gente E neles Que os bichinhos se sujam E quando eles estão sujos, gente Como o meu é assim, gente Meus cachorros são acostumados a tomar banho Aí então, quando eles estão sujos Eles ficam agoniados Eu conheço, gente Quando eles querem tomar banho Eles ficam aperreados Ó, toquinho, pequenininho Quando está querendo tomar banho Ele fica Vai no canto Vai no outro Desinquete, sabe? Aí eu digo Aí você grude Vou pegar e dar banho Bem assim É os grandes, minha gente Eles ficam doidinhos Aí eu estou percebendo, né? Que eles estão atrás de tomar um banho Aproveitar o sol hoje E está dando banho neles Mas está um dia, gente Maravilhoso Minha gente Vou começar a dar banho aqui No meu menino Para aproveitar o dia de sol, minha gente Olha Eles nunca mais tomaram banho, não Que só chove Aqui é muito frio Aí eles não aguentam, não Aí eu vou dar banho, gente Neles Pra eles ficarem limpinhos A primeira vai ser branquinha Não é, branquinha? Branquinha, mas está amarela De tanto barro, gente Que cachorro de sítio Vocês já sabem como é Olha Aí pitoco já Eu ia pegar pitoco Pitoco é o fujão Mas pitoco, olha Quando viu eu passando as botas Desabou Aí Peguei branquinha Não foi, branquinha? Minha Desocupou logo, né, mãe? Olha, gente Dá no banho Fica aproveitar, gente No inverno, esses dias assim Que faz só, sabe? Que aqui para dar banho Os bichinhos assim no frio É muito ruim Toquinha ainda eu dou, gente Que toquinha só vai dentro de casa, né? Porque ele é pequeno É na água quente Mas os grãos não tem condição, né? Aí Agora aqui mesmo Eita, mãe Que banho gostoso, mãe Um banho desse, mãe É muito gostoso, mãe Um banho desse Lá vai minha barriga É Lá vai minha espetinha Né, mamãe? Essa menina de mãe É muito bonita É muito bonita Essa menina Essa menina de mamãe Ó Bandesco toda Bandesco toda Mamãe do calor Agora fica boquinha Agora pode me tomar de boca É Eita, bangodão Vem cá Vem cá Vem cá, rec Rec Primeiro, gente Dá banho às meninas Para depois ser os meninos Damas primeiro Né, estelar Olha só, minha gente Vem cá, estelar Não sei se dá para ver Fica nas lamas, gente Nos barros Porque eles são sortos, né? Aí fica nessa situação Né, estelazinha Tem que botar um sabão Tirar Porque senão não espuma, não, gente Moda o grudo Labrique squat IDa, barrique Diga Estão Tem que botar um Sentindo Amen A Mantra Aqui Eu não sei o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo. Eu não sei o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo. Minha gente, já terminei de dar banho Nesse cachorro, não foi, Burra? Foi Aí agora, gente, eu tô limpando o guarda-roupa De Bruna, como hoje tá de sol Aí eu disse, ó, Bruna, aproveitar hoje pra abrir A janela, né, do quarto, gente, pra entrar Sozinha, dentro de casa E eu tirar tudo de dentro E limpar, porque é quem faz esse serviço, né Que ela não pode, como vocês sabem Mexer em nada de mofo, e eu tava vendo que Aqui essa parte de cima, não dentro Mas aqui, gente, ó Nessa parte de cima tem os mofuzinhos Aí eu botei, gente, é Mas não, Bruna, veja É, é uma misturinha É uma misturinha que eu faço, gente, pra tirar os mofuzinhos, né Veja, vinagre, gente, que é muito bom vinagre Pra tirar os mofuzinhos, né Aí eu coloquei assim e botei no barrifador Barrifador, Bruna Barrifador, é, Bruna? Aí pra tirar os mofuzinhos, né Porque quando tem esse serviço assim, gente, com o mofuzinho Bruna não pode mexer, né, por conta do problema dela Porque quando ela já é mexendo em roupa Pra arrumar roupa Mesmo só em roupa, quando tu vai mexer Tu ainda fica, né, Bruna? Aclarizando, gente Tá entrando só, Bruna Eu é quem vou fazer esse serviço no teu guarda-roupa Aproveita, Bruna Por favor, porque ninguém sabe Não dá amanhã cuidando Se vai ter sol, se vai ter chuva, né Porque desde ontem Que tá um solzinho bom, né, Bruna? É sim Aí, gente, teu barrifar assim Ó E sai limpando com o pano Essa misturinha tem o quê, mãe? Tem Eu botei pra ficar cheiroso um pouquinho do produto Que eu passo pano na casa Aí me deu isso E botei o verde, né, de limão E botei Diz que é bom álcool Só como eu não tenho álcool, gente Eu esqueci de comprar Aí botei vinagre Porque o vinagre, ele acaba um pouco Você pode pesquisar aí Que é muito bom, gente A gente limpar as coisas com Com vinagre, né, Bruna? E também quem não quiser colocar muito produto Assim, caso tenha lejinha que nem eu Coloca sabe o quê, mãe? Sim Coloca amaci... Ó, coloca Um copo de amaciante E... E um... Dois copos de água E um copo meio de álcool E mexido do borrifador E fica... Fica muito cheiroso E tipo, não causa muito lejinha, entendeu? É, não causa assim, né? Uhum Aí você não demora assim, minha gente Bruna tá com mais ela Mas ela tá de máscara, né, Bruna? É Tá com a máscara, gente Porque ela não sente cheiro Porque só, Bruna, vem gravar Fica melhor que eu estar no tripé Porque não pega o ângulo bom, né, Bruna? Aí eu digo Agora bota a máscara Me enfina a venta É Eu sou um tipo de venta, Bruna Aí, gente O que vai acontecer? Eu vou limpar todinho Aí vou deixar aqui A janela aberta, né? É Porque mostra aí, Bruna Olha Tem roupa aí julgando Hoje tá uma maravilha Debanho meus meninos Meus meninos estão todos felizes Gente, tá ali Esquentando o sol Né, Bruna? É Aí debanho meus meninos de mãe Gente, eu fico tão feliz Minha gente Quando eu dou banho Nos meninos de mãe Olha as doidíssimas, né, Bruna? É A semana todinha, Bruna Minha filha, eu tenho que dar banho Nos meus meninos Mas só chovendo, hein, Bruna? Aí pronto Aí tem meu banho Nos meninos de mãe Tão tudo esquentando Ó, Pitoco Pitoco tá angular Esquentando o sol Ele não gosta muito de banho É todinho Pitoco fugiu, Bruna Vamos ver eu Pegando ali Viu sim? Foi Eita, pitoco Cursinho Vai deixar aberto Minha gente Tá assim Pra entrar lá Agora pensa Exercício bom, Ravana Bota a perna e sobe Ih, hu É sim Olha, Bruna Tô tão velho Eu subi ligeiro É chique É nada Eita, minha gente Do céu Uma resenha Agora quando é só pra drobar as roupas Que não tem moço Aí Bruna mesmo droba, né Bruna? É sim E bota tudo cheio dela As roupinhas dela Mas hoje eu disse Hoje quem vai ajeitar é a mãe Uhum Porque, gente A gente quer mãe A gente não quer ver os filhos A gente doente não, né? A gente quer adoecer Quer ficar doente E não quer que os filhos Da gente tá a doença, né? Eu mesmo quando a Bruna tá doente Eu digo Oh, meu Deus, mais um que fosse eu É Né, Bruna? Não digo? Uhum Eu digo, ó, meu Jesus Tira a chave de mim E bota nele Eu digo bem assim A gente quer mãe, gente O filho da gente É o coração da gente Né? Só sabe o que eu tô dizendo Quem é mãe Não? É a menina de mãe, gente É a menininha de mãe É a boneca de mãe É a bubu Né, Bruna? A gente, os filhos da gente Não crescem, não Uhum Pra mim, Bruna Você tem aquela menininha Pequenininha de totó Que a mãe fazia com os totózinhos Né, né, Bu? É, né? Mãe ainda dá cero, minha gente Né, Bruna? É a menina de mãe É, então, minha gente Vocês acham razinha, Bruna De nós Aí o povo de Rosa Mas Bruna parece ser duas irmãs Até as colegas de Bruna Né, Bruna? É Porque eu sou assim, gente Mas Bruna A amizade é linda Né, Bu? Uhum Agora, Bruna Eu vou limpar A parte de baixo Porque ele fica meio molhado Mas do produto, né? Uhum Aí depois aqui com o ar E aqui, gente É bom esse quarto de Bruna Os partes só é bom, gente Porque aqui O quarto de Bruna Pega só de tarde Né, Budento? E o meu, gente Eu abro a janela lá Aí também vem o sol todinho Né, Bu? Uhum De lá Pula, Rosana Ai, minha gente Eu lá subi no pé de jaca Pra tirar a jaca Quando era sorteira Né, Bruna? Era Aí as meninas diziam Joga aí a jaca, Rosana Quando eu não jogava Pra as meninas pegar, gente Eu botava a jaca no dente Ai, Maria Era, Bruna Eu botava a jaca no dente E descia, moleque Aí o troco do pé de jaca Era grande Minha filha Quando eu chegava em certo Mera Pá No chão Caia o cu Com a jaca no dente Agora hoje, minha filha Só vou botar primeiramente O dia que se quebra É E os dedos tá fracos, né? E as pernas não aguentam mais, não Pular do pé de jaca Anda, puro, gente Na cadeira Vamos pular, Bruna? Puro Pula aí, amiga Tem que fazer a razão com vocês Animar a tarde de vocês Do dia de vocês, né, Bruna? É, sim Comigo é assim Tem tristeza não É só alegria Agora vamos para essa parte aqui É Pronto, gente Vim aqui encerrar o vídeo com vocês Já tá ficando de noite, né? Aí vim pra cá Encerrar o vídeo com vocês Terminei, gente De limpar o guarda-roupa Organizei umas coisas, né? O restante Bruna Tá organizando ali, né, Bruna? É Ainda, né, bu? Mas termina já É isso aí, minha gente Espero muito Se tenham gostado do vídeo Tá certo Vendo aí minha tarde Como foi hoje, né, gente? Foi um dia lindo Maravilhoso de sol Não sei se amanhã vai ser De sol de chuva, né, gente? Que é inverno Aí Eu acho que tô pensando Que vai ser de chuva, gente Porque dois dias de sol Quando vier a chuva Vai ser um dia e uma noite, né? Chuvendo Mas foi bom, gente Esses dois dias Ontem e hoje Deu pra mim Lavar roupa Enxugou, gente O que foi de pano Que eu tinha lavado, né? Aí não tem o pano sujo Graças a Deus Tá tudo limpinho Foi muito bom Esses dois dias de sol Porque quando vier agora O dia de chuva Já não tem tanta roupa acumulada Nem suja E nem molhada Nos arames, né? Aí é isso aí, gente Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos permitir, né? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E um grande abraço, minha gente Em cada um de vocês Um cheiro no coração E um grande abraço, minha gente